Mulher pra mim tem que ter visual Que gosta de carinho e de pegar no meu pé Ela jurou que vai quebrar meu violão Se tiver nervosa vai chutar minhas canelas Ai ciguinha me chamou e eu vou lá Antigamente eu só andava a pé Mas agora já tenho um carrinho de mão E toda vez que eu fiz uma bola com ela Ela prometeu que vai arrancar meus caminhos Ai ciguinha me chamou e eu vou lá 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 A ciguinha é filha de notista Mas é mentira e nega seu natural Mas é porque o povo não sabe Que todo dia ela senta no meu quintal Ai ciguinha me chamou e eu vou lá Ai ciguinha me chamou e eu vou lá Ai ciguinha me chamou e eu vou lá Mas agora já tenho um carrinho de mão E toda vez que eu fiz uma bola com ela Ela prometeu que vai arrancar meus caminhos Ai ciguinha me chamou e eu vou lá 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 A ciguinha já tá tão civilizada Ela não toma mais café na xícara Mas ela fala que acha tão gostoso Quando vê alguém empurrando a bicicleta Ai ciguinha me chamou e eu vou lá 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 Ai ciguinha me chamou e eu vou lá